Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje eu trago a vocês esse app espetacular para remover pessoas e objetos de foto. Galera, esse app é mais que espetacular. Já viu quando você tira aquela foto muito bacana com seu namorado, com sua namorada, com sua família, você sozinho tira aquela selfie e do nada aparece uma pessoa indesejável, você acaba fotografando ela, só que quando chega em casa você observa. Aí você até paga um profissional para remover aquele objeto, às vezes nem fica tão bom assim. Ou às vezes você tira uma foto fodástica, só que no chão aí tem uma sujeira, aparece alguma coisa lá, alguma imperfeição do qual não agradou você. Então com esse app aqui, galera, você pode remover de forma espetacular com uma velocidade fodástica. Lembrando que esse app é pago, mas aqui no canal eu vou deixar algumas unidades para download. Então as primeiras pessoas que baixarem lá, vai ter o app totalmente de graça, sem pagar um centavo, exclusivo para o sistema operacional Android, tá ok? Não vai funcionar em outro sistema operacional. Então vamos lá, vamos rapidinho, né? Você já sabe que os vídeos aqui do canal são bem rapidinho, a maioria deles com menos de 5 minutos. Vou fazer um teste aqui, galera, com essa foto aqui. Veja que são 3 meninas do lado direito e 2 cuecas do lado esquerdo. Então a minha meta aqui, eu vou tentar remover esses 2 cuecas aqui. Lembrando que essa foto aqui, eu baixei na internet para teste do app, tá ok? Vou clicar aqui em inteligência. Isso mesmo, o app tem inteligência artificial aprimorada. Então eu vou clicar nesse alto aqui, ele vai localizar pessoas, né? Vai tentar identificar se tem pessoas ou animais na foto. Já localizou todas as pessoas? Veja que se eu clicar, eu posso selecionar. Esse verde aqui é o que vai ser removido, tá ok? Eu selecionei a menina sem querer, acho que agora deselecionou. Então eu vou marcar esses 2 cuecas aqui. O que eu puder marcar aqui, eu vou marcar. Essa lixeira aqui eu não posso marcar não, mas eu vou tentar tirar ela de forma manual depois. Então eu vou tentar deixar aqui só as meninas, tá ok? Então vamos lá, vou clicar em remover. Prontinho, observa que ficou aqui a pasta, né? Acho que a pasta que o cidadão estava carregando ali, ou aquele treco lá de carregar picolé. Então vou clicar aqui, remover o objeto. Vou selecionar, lembrando que aqui eu posso aumentar ou diminuir o tamanho. Pronto, eu vou diminuir aqui. Agora eu vou dar um clique aqui no objeto, lembrando que eu estou emulando o meu smartphone. Foi demais. Vou voltar aqui, tentar novamente. Pronto, já selecionou o objeto. Eu vou remover um pouco dele aqui, ficou exagerado. Não posso pegar coisa demais, tá? Acho que eu vou começar de novo, galera. Não ficou bom. Vou diminuir um pouquinho mais. Assim, clica em marcar. Lembrando que o verde vai ser a remoção, tá ok? Verde, remoção. Vermelho, a área que não vai remover. Vermelho é a borracha, tá ok? Vou remover um pouquinho aqui, pronto. Já removeu. E agora eu vou clicar aqui em remover. Ver se consegue aí remover essa pasta aí, essa coisa que ficou aí. Prontinho. Galera, olha que espetáculo, galera. E olha que essa imagem aqui não está em alta definição. Dá para ver até os pixels aqui do lado, ó. Então, vou pegar uma outra imagem agora para a gente continuar os testes aqui, tá bem? Já escolhi imagem. Vou deixar a inteligência artificial fazer o seu trabalho. Então, galera, vou tentar deixar essa do meio aqui para a gente ver como vai ficar. Observe que é uma imagem difícil. Eu não sei se vai ficar muito bom, pois elas estão muito coladinhas, né? Uma da outra. Então, vamos lá. Vou tentar. Vou selecionar essas duas aqui e vou deixar a inteligência artificial fazer o seu trabalho. Galera, olha o espetáculo que ficou isso aqui. Você não faz ideia, galera. Você não faz ideia não, meu chapa. Olha que top. Inteligência artificial. Esse é um dos poucos apps com inteligência artificial. App edição de imagem aprimorada com inteligência artificial. Link de download na descrição do vídeo. As primeiras pessoas que baixarem terão o app totalmente de graça, tá? Para salvar, eu dou um clique aqui e clico em salvar. Eu posso compartilhar no WhatsApp, coloco qualquer rede social, e-mail, salvar no dispositivo. Então é isso aí. Muito obrigado. Se gostou, deixa aquele like, caso que inscreva-se no canal. Valeu, tchau, bença e fui!